Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em Conimbriga, uma cidade, umas ruínas de uma cidade romana, localizada próxima a Coimbra, por isso Coimbra tem que ser nome, devido inicialmente aqui na região ter a cidade chamada Conimbriga. Ela fica em Condéixa, uma cidade bem próxima a Coimbra e vamos começar mostrando aqui esta entrada deste sítio arqueológico que é muito bonito. Então ali, uma araucária romana, um pinheiro bravo como dizem aqui, muitas rosas. Aqui é muito bem organizado, olha só, tem até um lugar para deixar bikes, minha bike é ali, é ali não, está ali né. Aqui tem o museu e nós vamos às ruínas. Então aqui a entrada das ruínas. Eu já comprei o meu ticket, na real, hoje para residentes em Portugal, aos domingos é gratuito, olha que beleza. Mas não é muito caro e compensa porque é apenas 4 euros. 4,50 eu acho. Então aqui, olha só, há uma área de piquenique embaixo das oliveiras, veja que bonito. Ali vê-se a igreja de Condéixa, a velha, e aqui as araucárias, muito lindas. Aqui é a rota de Conimbriga, fica numa região realmente muito bonita. Olha só, aqui dá para ver algumas coisas da cidade, como um anfiteatro. Aqui é um restaurante. E vamos às ruínas. Eu decidi colocar um pouquinho que eu gostaria. E eu gostaria de falar. Já estamos aqui no início do parque do sítio arqueológico. Veja só que tem uma área escavada muito protegida aqui, bem interessante. Está inicialmente vazio por causa do horário. E veja só que interessante aqui os mosaicos. E notem aqui a suástica, estão vendo? Aquele, aquela cruz que depois Hitler, ele apropriou o nazismo. Para os romanos era símbolo de boa sorte. Então esses mosaicos, eles datam do final do século II. Então mais ou menos, 100 e alguma coisa depois de Cristo. Mas foram encontrados apenas em 1899. Lembrando que os romanos conquistaram a região que hoje é Portugal. Chamava Lusitânia. Mais ou menos, alguns anos antes da Era Cristã. Uau, muito impressionante aqui. Realmente lembra muito Roma. Porque eu não sei se pode entrar aqui. Na dúvida não vou entrar, né? Porque judiação estragaria esses mosaicos. Veja só. Imagina um trabalhão para refazer isto. Que nem tudo estava perfeito, né? Tinha muita coisa que estava deteriorado. Imagina. Quase mil anos enterrados. Quase dois mil anos enterrados, né? E... Para refazer isto tudo foi um trabalho incrível. Veja só. Os romanos muito artísticos mesmo. Que lindo. Imagina. Aqui essas colunas eram bem altas. Tinha aquele frontão, né? Que geralmente se tem... Nas construções gregas e romanas. Mais mosaicos. E notem que são mosaicos coloridos. Eles deveriam fazer a festa. Porque aqui é uma região que tem... Muitas pedras. E aqui uma outra vista. Das ruínas. Ah, aqui era uma antiga terma. Aliás, aqui dá para ver, ó. Está a falar aqui. É a travessa das termas. E ali dá para ver... O lugar, né? Onde esquentava-se... A água. Muito interessante. Em Braga também. Há umas termas muito famosas. Giro. Giríssimo. E aí, estão gostando? Eu estou achando o máximo. Ainda mais que estou sozinho aqui. Eu não gosto de multidões. Eu, por exemplo, em Roma. Que é uma cidade muito visitada pelos turistas. Eu fui visitar as ruínas de madrugada. Porque eu não culto aquele monte de turista. Enfim. Cada um tem a sua preferência. Aprecia. E aproveita muito mais. No silêncio. Só os passarinhos. Veja só aqui. Que interessante. Tipo um ofurô, né? E aqui era do último quartel do século I. Então, mais ou menos. A partir do ano 75. Depois de Cristo. São umas termas muito... requintadas. Bem elaboradas. Então, continuando nossa visita. Aqui por Coníbriga. Agora nós vamos passar. Pelos fundos. Aqui das termas. Veja só. Aqui devia ser uma grande. Banheira. Ou piscina aquecida, né? Para muitas pessoas. Olha os degraus que se descia até ela. Muita pedra. Aqui eu não consigo identificar o que seria. Preciso ler ali na plaquinha. Aqui possivelmente poderia ser uma latrina. Veja só. Um lugar privado. Antiga. Ou então um pilão, né? Seja um pilão. algum lugar para socar. Cereais. Olha que lindas essas florezinhas. Que lindas essas florezinhas. Bom, vamos primeiro lá. Onde parece ser um anfiteatro. Acredito que lá seja. Uma das maiores construções. Aqui. Desta antiga cidade romana. Fica numa localização muito especial. Veja só que interessante. Todo rodeado. De árvores. Então, falha minha. Na verdade, isto não era um anfiteatro. Aqui é uma construção moderna. Mas essa parte. Uma parte mais separada. Do resto da cidade. Então eles isolaram. A partir destes terraços. Como vocês estão a ver aqui. E também tem a ver com a proteção. Porque vocês vão perceber. Eu vou até mostrar. Vocês vão perceber que aqui. Há alguns desníveis. E algumas passarelas. Então foi tudo feito pensando. Na segurança das pessoas. Muito interessante. Apesar de achar um pouco. Intrusiva. Nesse tipo de. Construção. A distância. Eu pensava que isso fosse. Realmente um anfiteatro. Infelizmente. Não é. E novamente falando em Braga. Em Braga. Há um anfiteatro. Que eles estão. A escavar. Mas aqui é uma parte. Acredito bem. Povoada da cidade. Porque há muitas. Ruínas. Os caminhos mais profundos. downpLLsões. Fiz show상. Aqui tem um desnível. Mas eles sinalizaram bem. E aí. ninguém tropece. Muito interessante Eu quero saber o que é isso Vou saber já já ao ler aquela placa E aqui o que eu pensava Ser o anfiteatro Depois eu vou descer ali Para ver o que temos lá A vista que temos lá Aqui são termas também Então aqui era uma área Realmente muito propícia Para eles tomarem banho Porque tinha termas lá E aqui também tem uma outra terma Foi feita na época do Imperador Augusto No século I antes de Cristo E aqui está falando que era um ambicioso Programa de obras públicas Para modernizar a cidade Então realmente era um percurso De banho muito funcional Que tinha uma sala de entrada Com mosaico Eu ainda não vi um mosaico Nós vamos ver E também uma ampla piscina De água fria Interessante Bom, vamos descer agora aqui Para ver do que se trata Esta construção E o que temos aqui embaixo A vista que temos aqui embaixo Que deve ser muito linda Aqui em dias bem nublados E nervosos De inverno deve ser bem tenebroso Acho que falei algo errado Nervosos Enfim Com neblina Lá eu curti esse lugar Veja só que tem uma Então aqui Que interessante É um bairro indígena Ou seja São É um local Que existiu antes Dos romanos Feitos por povos nativos Portugueses Possivelmente Aqui está a dizer Que foi no século 4 antes de Cristo A na Idade de Ferro Então aqui são povos Bem primitivos mesmo Que fizeram Estas construções Que estão aqui bem protegidas Temos motos A ressonar por aqui E aqui nós estamos ainda Nesse grande complexo Das grandes temas Feitas pelo Imperador Augusto Otávio Augusto Então vou mostrar pra vocês Aqui mais alguns detalhes Aqui possivelmente É uma área Para sair a água Ali Uma espécie de Uma sauna Um ofuro Vamos ver mais pra cá E aquela área Que eu mostrei pra vocês Aquele grande vale Possivelmente Passa um rio O rio deve ter Águas excelentes Pois é Pois é um rio muito profundo Então os romanos Procuravam lugares Com muita água E água boa Por exemplo A região de Castelo de Vide Há uma cidade romana A ser escavada Chamada Amaya E nessa cidade romana E nessa cidade romana Há muito ainda A perceber A entender O que foi feito lá Mas sabe-se Por exemplo Castelo de Vide Havia mais de Trezentas fontes De águas Águas boas Medicinais Inclusive Então por isso Eles escolheram Aquela região Pra fazer algo Uma povoação Uma colônia romana Então os romanos Tinham essa preocupação Com a qualidade da água Porque a água Pra eles Era também Não só A questão Da vida Mas também Da diversão Os romanos Tinham essa prática De banhar-se Muito E coletivamente Então os banhos Eram feitos Por vários Temos um grupo De escoteiros Aqui Também a chegar Quando Eu comecei a gravar Eles estavam a entrar Então vamos andar Um pouquinho Antes que eles Comprometam O meu Filme Interessante Uma grande piscina Com escadório E lá Se não me engano Onde tem Aquelas grandes colunas Era O fórum E os cristãos Como sempre Fazendo Suas grandes obras Próximo A lugares De povos Pagães Então aqui Mostra Como que eram Estas grandes temas Muito giro Olha que bonitos Os detalhes Então tinha ali Banhos Frios Trigidário Moronos Trepidário E quentes O caudário Aqui é a Ínsula Que é um lugar Com lojas abertas Para a rua Tipo uma área Comercial Dos romanos Aqui percebe-se bem Que é uma via Uma via Bem retilínea As cidades romanas Elas eram bem planejadas Com ruas Mas que em nenhuma época Não existissem automóveis Como existem hoje Existiam carroças Havia também a questão Dos desfiles triunfais Das processões Então eles faziam questão De fazer ruas Ou vias suntuosas Para poder Celebrar Os seus grandes feitos E também Expor Os escravos Ou quem eles queriam Ridicularizar Os romanos Eles eram muito Do espetáculo Por isso também Tinha coliseu Grandes obras Daquele tipo A insula do vaso fálico Onde será que está o vaso fálico Espero que todos saibam O que é falo Deve ser aquele Aquele lá Talvez Então aqui acredita-se Que é algo Pré-romano Ou seja Pelos povos Originais Aqui da península ibérica Realmente é uma cidade grande Dos padrões De dois mil anos atrás Isso denota Que essa região Aqui do centro-norte De Portugal Ela realmente Tinha uma certa Importância Para os romanos Que maravilha Eu estou cruzando Com muitas poucas pessoas Eu acredito que eu fui A primeira pessoa A entrar aqui A igrejinha de Condeixa Sempre A nos acompanhar A primeira pessoa Obrigado.